O Ministério da Solidariedade Social e Inclusão encaminhou mais de 12 mil reclamações sobre pagamento de subsídio a agregados familiares. As reclamações foram submetidas ao Ministério da Administração Estatal. O MAI vai efetuar a verificação antes de avançar para a segunda fase do pagamento. No entanto, a segunda fase do pagamento ainda não tem uma data fixa. Recorde-se, o subsídio a agregados familiares é atribuído no âmbito da situação da Covid-19. É um dos esforços do governo para ajudar as famílias com baixos rendimentos. Timor-Leste está neste momento sem nenhum caso ativo do novo coronavírus, depois de todos os pacientes terem sido recuperados. Mas a nível mundial, a pandemia matou já cerca de 1 milhão de pessoas e infectou mais de 32 milhões, segundo o balanço da OMS.